Música Espera aí que ela está me orientando aqui, gente. Espera só um pouquinho. E aí 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 Vereador Juliano Lopes? De acordo. Vereador Vanderlei Porto? De acordo. Vereador Marcos Crispim? De acordo. Eu, vereadora Janaína, voto de acordo. Requerimento aprovado. Requerimento de comissão 3.172 de 2023, turno único. Solicitação, realização de visita técnica, finalidade, realizar estudo para tratar um problema dos moradores da rua São Pedro da Aldeia, bairro Pilar, no qual alegam que ocorre um desvio de água pluvial vindo da Serra do Cachimbo, causando transtorno em torno de várias residências. 22 do 12, horário 11 horas, rua São Pedro de Aldeia, bairro Pilar, com pontos de encontro número 799. Em discussão, autoria vereador Vanderlei Porto, em discussão. Só para discutir, eu preciso alterar o dia e o horário, passando para o dia 22 do 12, às 11 horas. Já foi alterado, eu já li para você. 22 do 12, o horário vai ser 11 horas. Ok. Tudo bem? Ok. Então, como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Não, ele já tinha discutido. De acordo. Você já discutiu, não é, Vanderlei? Já, já. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Eu voto de acordo. Requerimento aprovado. Requerimento de comissão, turno único, realização de visita técnica, realizar estudo para tratar um problema dos moradores na Rosa Branca, bairro Pilar, pois a obstrução da captação de água das chuvas causa alagamento de várias residências no entorno. Data 22 do 12, horário 11h30, Rua Rosa Branca, bairro Pilar, em ponto de encontro número 10. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Eu, Janaína, voto de acordo. Requerimento de acordo, 3 mil... Não, requerimento de comissão, 3.174, de 2023, turno único. Requerimento de comissão aprovado. Aí vamos para outro requerimento de comissão. 3.174, de 2023, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Foad de Noman e secretário municipal de políticas urbanas, João Fleury Teixeira. Obter informação sobre o funcionamento de estabelecimento no município de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Fernanda Altoé. Em discussão? Ela não coloca o endereço do que ela está pedindo, nada, né? Ah, tem... Ah, tá. Por que não está falando? E aí, o que vocês acham, vereadores? Precisa, não? Presidente, eu tive um problema aqui na minha transmissão, na internet. Podia repetir, por favor, o que está acontecendo? O requerimento de comissão, 3.174, de 2023, turno único. Aí, a solicitação está escrita assim, pedido de informação. Destinatário, prefeito Foad de Noman, secretaria de políticas urbanas, João Antônio Freury Teixeira. Finalidade, obter informação sobre o funcionamento de estabelecimento no município de Belo Horizonte. Ela não fala nem o funcionamento, nem o estabelecimento, nem endereço, nada aqui. Fernanda Altoé, aí eu acho necessário ler o requerimento, né, Juliana? Pra gente saber o que ela está pedindo, não? Eu também acho, eu acho que a gente não tem problema nenhum aprovar qualquer tipo de requerimento da vereadora Fernanda Altoé, que é uma vereadora muito atuante. Mas, no jeito que está o requerimento, não fala o funcionamento de que, de onde, do que é, está muito vago, né? Então, eu poderia devolvê-lo para que ela possesse fazer o outro. E na próxima terça-feira, na próxima segunda-feira, nós aprovamos. Não sei o que os vereadores pensam disso. O requerimento está até aqui, eles deram, mas a ata, não, a pauta só tem, não tem nada na pauta, não tem informação, só tem informação. Tá, então deixa eu ler para ver se vai esclarecer. Mas eu acho que aqui, que ela teria que ter colocado, não? Ah, tá. Ah, então tá, então vamos lá. O requerimento da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Políticas Urbanas. Regimento interno seja encaminhado, por meio da mesa, ao senhor Fuad Jorge Noman, filho, prefeito de Belo Horizonte, e ao senhor João Antônio Fleury Teixeira, secretário municipal de Políticas Urbanas, pedido de informação sobre o funcionamento de estabelecimentos no município. Quais atividades comerciais dependem de atos administrativos para o exercício de atividade econômica do município de Belo Horizonte? Quais são as exigências para a Prefeitura de Belo Horizonte conceder? Olha, eu acho que a gente não tinha que ler isso tudo aqui, não. Acho que veio errado e deveria consertar e a gente votar numa próxima. O que vocês acham? Ao meu ver, não está errado, não. O requerimento é completo e na pauta entra o resumo. Ah, então tá. Não, então tá. Ela quer saber... Já que tem isso também aí, só que não está na pauta, mas já tem o requerimento completo, então podemos aprovar. Ah, então tá. Não vejo problema também, não. Então, beleza. Ela está fazendo um monte de perguntas a respeito de venda de bebida alcoólica, sobre qual é a diferença entre as normas municipais para a instalação de barreiras removíveis, como a instalação daqueles pallets, sabe? Porque fica na frente dos barzinhos e tudo. Tudo bem. Então, esse é o requerimento 3.174, o pedido de informação ao prefeito Fouad e ao secretário municipal de políticas urbanas, João Antônio Fleury, e obter informações para os funcionamentos de estabelecimentos no município de Belo Horizonte. Autoria Fernanda, vereadora Fernanda Pereira Altué. Em discussão? Em votação, como vota o professor Juliano Lopes? Eu voto, como foi dito aí agora pela presidente, o requerimento tem outros dizeres, então eu também voto só a favor da aprovação do requerimento. É, Vanderlei Porto? De acordo. Marcos Crispim? De acordo. Eu, Junaína, voto de acordo. Requerimento, então fica aprovado o requerimento de comissão. Requerimento de comissão 3.175, 2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, prefeito Fouad e Noman, filho e subsecretário da SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, Henrique de Castilho Marques de Souza. Finalidade, obter informações sobre as obras de tratamento do fundo de vale e concessão de cheias da bacia hidrográfica do NADO, especificamente a sub-bacia do Correio Lareira, vereadora Loíde Gonçalves. Como vota, não, em discussão, em votação, como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Requerimento aprovado. Ah, eu voto de acordo. Desculpa. Gente, isso é porque eu tenho que ficar aqui, eu tenho que treinar mais quatro anos para eu ficar boa. Entendeu? Desculpa aí os errozinhos, mas também. Parecer sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 676 de 2023, primeiro turno. Toma obrigatória, emenda, toma obrigatória fixação do número de WhatsApp da Sumobi nos ônibus do município para fins de reclamação e sugestões. Autoria, vereador Vanderlei Porto, Fernando Luiz, Marcos Crispim e vereador Rubão. Relatora, vereadora Janaína Cardoso. Conclusão do parecer. Ah, tá. É só falar perda? Perda de prazo da comissão. Agora pode ler o outro. Projeto de lei 712 de 2023, turno primeiro, primeiro turno. Altera a lei 8.616, barra 03, que contém o Código de Postura do Município de Belo Horizonte. Vereador Fernando Luiz. Relator, vereador Vanderlei Porto. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação, como vota o vereador professor Juliano Lopes? Com requerimento. Como vota o vereador Vanderlei Porto? Como eu parecer. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Eu voto de acordo. Projeto de lei aprovado. Ah, é, parecer aprovado. Projeto de lei 738 de 2023, primeiro turno. Emenda. Proíbe o funcionamento do equipamento de som automotivo, popularmente conhecido como paredão do som, nas vias, praças e demais logadores públicos do município. Vereador Irlã Melo. Relator, vereador professor Juliano Lopes. Conclusão do parecer. Em discussão. É pela aprovação. Em discussão. Como vota o professor Juliano Lopes? Como eu parecer. Como vota o vereador Vanderlei Porto? Acompanho o relator. Como vota o vereador Marcos Crispim? Com o parecer. Eu, Janaína, voto com o parecer. Relatoria, fica aprovado o parecer. Respostas a requerimento de indicação de comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.625 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.682 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.683 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.749 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.783 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.808 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.832 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.883 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.909 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.914 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.915 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.916 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.936 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.937 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.938 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.939 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.940 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.941 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.943 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2.961 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 3.007 de 2023. Estamos... Ah, estando disponível no portal as respostas. Vou suspender a reunião durante 10 minutos. Às 2 horas e 5 minutos. Gente, é porque a gente está suspendendo? Para a redação da ata, porque é a nossa última reunião devido aos feriados que vão acontecer. Terça-feira que vem não tem reunião, não? Não tem, não. Quando volta? 26 de 26? Volta só em fevereiro, viu, Juliana? A meio ambiente. Então, dia 26 não tem reunião do meio ambiente. Nem 26, nem 30. Ou seja, dia 26 não tem, né? Ah, tá. O Juliano, deixa eu te explicar. Segunda-feira que vem é dia 25, é no Natal. Não quero trabalhar. Você quer? E a outra é dia 1º. Você não vai dar conta. Nós voltamos só em fevereiro, com a graça de Deus. Não, é só em fevereiro que a gente volta, tá, querido? Tá certo. Tá certíssimo. Obrigado. Aqui. Você pode pedir a dispensa também, não pode? Não pode. Da leitura da ata, tá? Se vocês quiserem. Podem pedir a dispensa da leitura da ata. Vamos pedir, né? Pega, peça a dispensa da leitura da ata. Ele já pediu? Peraí, eu vou voltar e você vai pedir. Os três vereadores, espera só um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Retomamos os trabalhos. Ele quer mais um minutinho, então vão esperar, gente. Obrigado. 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 Retornando aos trabalhos, 2 horas e 15 minutos. Aprovação da ata, 42ª reunião ordinária. Presidente, deixa eu só finalizar, eu queria aproveitar a oportunidade. Não sei se a minha imagem está aparecendo aí. Não está, não está, Juliana. Peraí, então, um minuto só. Caiu, né? Ele caiu, ele saiu dali. Agora tá. Então, presidente, eu queria aproveitar antes de pedir a dispensa da leitura da ata, já que nós estamos na nossa última reunião do ano, né? Quer agradecer a essa assessoria que nos acompanha, né? Que me acompanha nessa comissão. Eu tô há quatro anos nessa comissão, né? Tenho praticamente quatro anos nessa comissão de meio ambiente. Agradecer a todos os funcionários aí da assessoria que nos acompanha e parabenizar também a cada um dos membros dessa comissão. Foi uma comissão bastante atuante. Você, o vereador Vanderlei, o Ciro, o Marcio Crispim, né? E sempre muito atuantes nessa comissão. E parabenizar a todos vocês. E hoje, tenho certeza que quando for pra plenário, a população de Belo Horizonte vai ficar muito contente com o projeto de lei que nós aprovamos aí nessa comissão, que é a proibição de som de paredão nas praças e em praças públicas e nas avenidas em Belo Horizonte. Porque isso vem causando, principalmente aqui, Janaína, você que sabe muito bem na nossa região, um transtorno enorme com essas pessoas que usam esse som numa altura enorme, atrapalhando o sossego dessas pessoas aqui, independente do horário que eles estejam usando. Então, um projeto que passou na nossa comissão, né? Um projeto que tá na comissão nossa, que nós votamos sim, e ele vai a plenário e com certeza será bastante discutido. Mas essa comissão cumpriu o papel dela esse ano, aprovando vários projetos. Nós não deixamos de aprovar nenhum requerimento, seja qual for o vereador, independente de grupo político. Então, a comissão que foi independente, neutra. Então, parabéns para todos os vereadores dessa comissão e, principalmente, parabéns e muito obrigado à assessoria aí, que fica sempre ao nosso lado da Câmara, que é uma assessoria muito competente pelos funcionários concursados dessa casa. E eu gostaria de aproveitar e também pedir a dispensa da leitura da ata. Obrigada, vereador. Professor Juliano Lopes, faço das suas as minhas palavras. Desde quando eu fui recebida aqui, vocês sempre foram, assim, sempre solícitos comigo, todas as minhas dúvidas. Peço desculpa, porque eu cheguei meio que de paraquedas, mas, graças a Deus, creio eu que estou fazendo também um bom trabalho. Aprovamos muita coisa boa para esse ano. E vamos continuar no ano que vem, firme e forte para trabalhar por Belo Horizonte. Vereador professor, não, vereador Marcos Crisprin. Obrigado, viu, professor Juliano Lopes. Eu que agradeço. Obrigado, Janaína, pela oportunidade. Parabenizar a todos aí da comissão, assim como o Juliano, agradecer a toda a equipe jurídica aí, todos os técnicos que estiveram conosco, todos os amigos aí que compõem essa comissão aí, que para nós é um prazer muito grande, aprendemos muito com vocês, nessa experiência de estarmos juntos. Juliano, que é uma pessoa, sim, excepcional, o Ciro, nosso presidente, a Janaína, Vanderlei Porto. Para nós é um orgulho grande estarmos juntos, caminharmos nessa legislatura ao lado de pessoas tão nobres, educadas, e que nos ensinam muito. Parabéns a todos vocês e a todos aqueles que nos dão suporte, tanto os técnicos quanto os jurídicos, a todos vocês aí, que Deus abençoe, possivelmente não nos encontraremos antes do Natal e das festas de fim de ano, desde já meu abraço, um feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço a vocês, obrigado pela convivência, pela parceria de sempre. Amém. Obrigada, viu vereador, você também pede a dispensa da leitura da ata? Também peço a dispensa da leitura da ata. Eu também vou pedir a dispensa da leitura da ata, Vanderlei, o Vanderlei Porte já saiu, não é? Ah, está bom. Então, aprovação da ata, não é? Aprovada. Como vota, vereador, Juliano Lopes? Eu voto pela dispensa da leitura da ata. Como vota, Marcos Crispim, vereador Marcos Crispim? Eu voto pela aprovação e dispensa da leitura da ata. Eu, Janaína Cardoso, também voto pela aprovação e dispensa da leitura da ata. Obrigada, gente, feliz Natal aí para todo mundo, e um próspero ano novo. Beijo no coração. Obrigado. encerra a reunião, duas horas e 21 minutos. Legenda Adriana Zanotto G